Estamos entrando agora na Igreja do Convento. Aqui aconteceram as maravilhosas aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso à Madre Mariana de Jesus no século XVII. No altar-mó, podemos ver a milagrosa imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso em todo o seu esplendor, feita pelo escultor Francisco Del Castillo, escolhido pela própria Mãe de Deus e pela Madre Mariana para fazê-la, e que foi terminada pelos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e São Francisco numa das aparições no dia 16 de janeiro de 1599. A Mãe de Deus, a Mãe de Deus, a Mãe de Deus, a Mãe de Deus, na qual a Mãe de Deus e o Menino Jesus tomaram o cordão de seu hábito, para medir a estatura da Virgem Santíssima e assim fazer a imagem da Senhora do Bom Sucesso da mesma altura dela. E agora vemos as lindas imagens do interior da igreja, local eleito e consagrado pelas aparições da Mãe de Deus e que por esse motivo, e não por aprovações terrenas dos homens, é um santuário mariano, local místico de tantas graças e bênçãos para os que creem nas aparições da Senhora do Bom Sucesso. Vamos agora retomar o conhecimento da linda história dessas aparições do ponto onde paramos no filme Vozes do Céu 16, continuando a conhecer as mensagens e profecias da Mãe de Deus dadas à Madre Mariana de Jesus. Certa vez, ocorreu no convento a eleição da nova abateça. Todas queriam que Madre Mariana fosse a escolhida por suas grandes virtudes, qualidades morais e sabedoria que possuía. Mas, as irmãs rebeldes e inobservantes, naturais do Equador, cheias de inveja e tomadas pela tentação do diabo, não queriam que fosse Madre Mariana. Para impedir que fosse eleita, as monjas inobservantes levantaram terríveis calúnias e mentiras a respeito de Madre Mariana ao bispo de Quito, que então ordenou que ela fosse novamente presa no cárcere do convento, juntamente com suas companheiras. permaneceram ali, encarceradas, oferecendo juntamente com Madre Mariana os seus sofrimentos ao Senhor, pedindo-lhe que viessem em socorro delas e velasse pela sustentação de seu querido mosteiro que vinham ameaçado de destruição através das inobservantes e também oferecendo pelos homens do século XX que viveriam nos tempos da apostasia geral e da perdição generalizada das almas. O Senhor atendeu as suas súplicas e gemidos, fazendo com que a verdade fosse descoberta pelo bispo e assim ele libertou-as e Madre Mariana obteve a vitória sobre suas perseguidoras. As inobservantes não desistiram de persegui-la, chamaram o bispo no convento e fizeram uma procissão levando velas nas mãos ao encontro do bispo no locutório, a fim de lhe pedirem que uma delas fosse eleita a abadeça do convento e não a nossa Santa Madre Mariana de Jesus. Desde a fundação do mosteiro, havia ali uma imagem da Senhora da Paz. Ao passarem junto a ela, todos viram a imagem virar as costas para as inobservantes e em seguida ouviram a voz da Santíssima Virgem que as ameaçou com olhar severo e imprecou diversas maldições contra elas. Nossa Senhora chorava, deixando cair lágrimas de seus olhos. A imagem estava toda luminosa e olhava severamente as irmãs culpadas que caíram por terra desmaiadas. Nossa Senhora sorriu então para a Madre Mariana, mostrando sua predileção por ela e em seguida, Madre Mariana soprou sobre as monjas inobservantes e estas recobraram os sentidos. As velas que elas traziam se transformaram em ossos humanos como castigo de seu ódio contra a Madre Mariana de Jesus e desta forma, nenhuma das inobservantes foi eleita. Quando viram as velas transformadas em ossos, caíram por terra novamente espumando pela boca e dando horríveis gritos. Estavam possessas do demônio e logo foram trancadas no caixa onde antes tinham posto tantas vezes a Santa Madre Mariana e as outras companheiras. Madre Mariana de Jesus Torres foi uma verdadeira alma vítima. Ela desejava tanto ajudar a Jesus a salvar os pecadores, desejava tanto compartilhar das suas dores e dos seus sofrimentos e ao mesmo tempo oferecer-se como vítima em expiação dos pecados do mundo e também como intercessora dos homens que viveriam no século XX onde o demônio e o preto e o preto e o preto